Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech, mais uma vez Rodrigo Vaz falando. Pessoal, como vocês puderam ver pela capa do vídeo aí, eu vou fazer hoje um vídeo aferindo o desbloqueio facial do Xiaomi Pocophone F1. Vamos ver se ele é realmente efetivo, se ele é eficaz e se ele funciona mesmo, tá? Eu separei aqui algumas coisas pra utilizar, temos aqui um gorro pra utilizar no vídeo, ver se ele vai reconhecer. E um óculos de sol também, com a lente bem fechada aqui na frente pra não ficar o seu olho translúcido, tá? Então vamos começar aqui. Galera, realmente é um desbloqueio muito rápido, tá? A snapdrag 845, não tem o que falar, é muito rápido. Tanto aqui é digital, encostou, ele já desbloqueia, ó. Ó, vou encostar, direto, tá? Ele já desbloqueia. Agora desbloqueio facial, vamos lá. Vamos começar aqui, primeiro. Ele tem a opção de você, tá com ele aqui escuro, né? E você levantar ele e ele já desbloquear, vamos lá. Vou tirar pro lado aqui, ó. Aqui já pega melhor, né? Ó, já desbloqueio. Já desbloqueio, direto, tá? Direto, muito rápido. Então, agora eu vou fazer um teste. Vamos lá aqui, tapando um dos olhos. Ele desbloqueia. Agora vamos colocar o óculos escuro, pra ver se ele vai desbloquear também. Vamos lá. Óculos escuro, hein? Não desbloqueia. Tá vendo? Não desbloqueia. Vocês viram aí? Ó. Não desbloqueia. Tá? Agora com o óculos aqui na cabeça. Ele já desbloqueia normal, tá? Vamos botar o gorro aqui agora. E vamos ver se ele vai desbloquear de gorro. Desbloqueou, ó. Normal. Normal. Se eu meter o óculos agora. Ele já não vai desbloquear. Ó lá. Não desbloqueia. Vou pegar um outro óculos ali que eu tenho. Que é um óculos onde a lente dele é uma lente fumê, mas você consegue ver o meu olho através dele. Então, com esse óculos ele tava desbloqueando. Eu vou usar ele sozinho, pra vocês verem. E depois vou usar ele com o gorro. É esse óculos aqui, ó. Ele tem a lente escura, mas você consegue ainda enxergar um pouco. Então, vamos colocar ele. Os testes que eu fiz, ele tava desbloqueando com esse óculos. Ó lá. Desbloqueou, viu? Desbloqueou. De novo, ó. Desbloqueou. Normal. Vou trocar o óculos aqui agora. Ele não desbloqueia, ó. Tá vendo? Nada feito. Não desbloqueia. Agora vamos colocar de volta o outro óculos. Engraçado isso, né, cara? Ah lá, ele desbloqueia. Tá vendo? Ele desbloqueia. Agora eu vou colocar o gorro com esse óculos aqui. Aí a gente vai ver. Ah lá. Fechou tudo agora, hein. Vamos ver. Não desbloqueia. Estão vendo aí? Não desbloqueia. Nada feito. Então, galera, como vocês puderam ver aí, realmente ele é eficaz, ele é eficiente. Esse Face ID do Xiaomi Pocophone F1. Esse aparelhaço que eu tenho em mãos aqui. Lindo. Uma máquina com pressão incrível. Como eu já fiz pra vocês no Xiaomi M8, ele tem também essa função de você desbloquear ele com tudo escuro, né? O infravermelho reconhece. Ambiente todo escuro no breu total. Você levanta ele, ele acende a tela, ele já reconhece, já desbloqueia com o reconhecimento facial. Bom, galera, eu vou testar pra vocês agora aqui o desbloqueio facial tentando usar uma foto, tá? Eu tirei uma selfie minha aqui com esse outro aparelho, que é o Honor 10. Aqui, ó. Tirei uma foto minha agora aqui. Tá até bem, né? Bem próxima, bem nítida, tá? E eu vou tentar desbloquear ele com essa foto exposta, tá? Olha aqui, ó. Primeiro, olhei pra mim e ele já desbloqueou, tá? Aqui tá a foto do Honor 10, ok? Vou fechar ele e vou botar ele aqui, ó. Vamos ver. A tela tá acesa, ó. Mais uma vez, ó. Mais longe. Mais perto. Ó. Nada feito. Agora olhando pra mim. Desbloqueia, viu? Olhando pra mim. Desbloqueia. Vamos lá. Deixa eu diminuir a foto aqui, vamos lá. Diminuir um pouco. Tá vendo? A aproximação da foto, vamos ver. Ó. Nada. Nada feito. Nada feito. Nada. Agora pra mim aqui, ó. Desbloqueia já na hora, tá? Bom, galera. Foi isso, então. Teste feito. Super seguro. Muito eficaz. Muito rápido. E realmente funcional. Beleza? Foi isso, então, galera. Espero que tenham gostado. Mais um videozinho aí pro canal. Deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E marca o sininho pra receber avisos sobre novos vídeos, tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. E até a próxima. E tô usando aqui, gostando muito do Xiaomi Pocophone. Tá aí ele pra vocês. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau.